Olá pessoal, bem-vindos! Hoje quero partilhar convosco as 5 melhores coisas para fazerem em Paris. Dica número 1. Visitar a Torre Eiffel. Este é o monumento pago mais visitado em todo o mundo. Numa cidade que já deixa-se a mais visitada em todo o mundo. E não é só por isso que vocês devem visitar a Torre Eiffel. Vocês também devem visitá-la e principalmente porque tem vistas incríveis do topo e o monumento em si é mesmo bonito e vocês vão poder tirar também fotografias e criar memórias inesquecíveis a partir de fora, com fotografias, com a vossa namorada, namorada, amigos, família. Vale mesmo a pena. Este monumento, por curiosidade, foi construído em 1889 a propósito da exposição mundial que já havia na altura, sim, tipo aquela Expo 98, mas de há 60 e tal anos atrás. E, para além disso, também foi utilizada durante muito tempo como uma torre para telecomunicações. Ok? Como fez 7 anos, enfim. Dica número 2. Ok? O bairro de Montmartre. O bairro de Montmartre é o mesmo inesquecível. Fica numa colina, portanto é visível de vários pontos da cidade. Tem no topo a Basílica Sacré-Cœur, que vocês também vão reparar nela e vão creder a fotografias porque é, de facto, inesquecível. E, para além disso, o bairro em si tem ruas estreitas, ruas que serpenteiam pelo bairro, tem calçada, tem cafezinhos e restaurantes muito agradáveis. É um clima romântico e é ideal para casais. Ou para quem quer que seja, mas, especificamente, eu recomendo já agora para os fãs do filme da Amélie, não é um fabuloso assistindo da Amélie, se quiserem visitar o café da Mulan, o café onde foi filmado o filme, vocês terão que consumir algo e ficam desde já aqui avisados. Dica número 3. Vocês vão querer visitar este jardim. Porque é mesmo incrível. Paris é uma cidade repleta de jardins, mas há um jardim que, para mim, é especial. É o Jardin Culliverte e está aqui escrito em rodapé. E o que é que ele tem de especial? Normalmente, os jardins estão ao nível da rua, não é? Ao lado da estrada. Este aqui não. Isto fica acima de tudo. Vocês têm um passadiço e, ao longo desse passadiço, vocês podem caminhar e têm lá imensos bancos de jardim, têm árvores, têm plantas, pequenos arcos, flores. De facto, tem uma coisa que não se vê em mais lado nenhum. Para além disso, também podem ter fotografias excelentes, não só dentro do próprio passadiço jardim, como também para fora, não é? Quando cruza ruas, vocês estão basicamente ao nível de metade dos prédios. E, pá, e fica mesmo muito, muito estético. É mesmo fixe. E, para além disso, no final deste jardim caminho, não é? Um jardim barra e caminho. Tem um outro jardim também, que é o Jardin Raoli e Pôle Pernan, que também vale a pena para piqueniques. Mas, pá, e é sério, é nos fins de semana, vocês vão lá e está cheio de gente, toda a gente, o pessoal leva uma garrafa, leva uma cerveja, leva uma coisa para comer, não é? Uma sandes, uma fruta. É, pá, é mesmo um grande ambiente e eu recomendo em específico estes dois jardins que estão ligados um com o outro, não é? Dica número 4 e para os fãs dos desportos. Todos os anos em Paris é organizado um dos grandes turnéis de ténis. é um grande slam, não é? Que é o Roland Garros. E o que é que ele tem de especial? Pá, é a vibe. Quer dizer, primeiro é uma estrutura grande, tem dois grandes estádios ou dois grandes complexos, duas arenas de ténis, especificamente para ténis e, pá, a vibe é incrível. Está tudo focado nos desportos, especificamente no ténis, não é? E está cheio de gente e está muito bem organizado. Eu acho que está ao mesmo tempo. E, pá, ali, durante este período, normalmente é uma ou duas semanas do torneio de ténis, vocês também têm a acontecer, podem fazer uma descida de slides a partir da Torre Eiffel. Pá, eu também acho que vocês não vão esquecer disto, não é? É muito fixo. Vocês têm que reservar a condicência. Portanto, fiquem atentos já para as próximas edições do torneio, não é? Ok? Vale a pena. Dica número 5 e deixa para o final, mas esta não é de todo menos importante do que todas as outras. É, talvez, caralho, até a mais importante. Porque hoje em dia tudo gira em torno da ciência. E eu quero recomendar-vos um parque de ciência. É um dos maiores parques da ciência em toda a Europa. É o parque L'Avillette. Ok? E o que é que ele tem de especial? É que vocês, primeiro, têm imensas coisas para fazer, ok? E para experimentar. E depois, tudo é empírico, tudo é experiencial. Vocês sentem, tudo é sensorial, ok? Vocês tocam, sentem, escutam. Ok? É, de facto, mesmo muito, muito bom. E para todas as idades, ok? Desde as crianças aos jovens, adultos, idosos. Quer dizer, acho que toda a gente deve experimentar. E toda a gente vai aprender, com certeza, qualquer coisa neste parque L'Avillette, ok? E também não posso terminar o vídeo sem mencionar Notre Dame, não é? Porque todos nós sabemos que, infelizmente, foi praticamente toda destruída pelas chamas. Diz-se que mais meia hora era suficiente para acabar com tudo. Infelizmente, isso não aconteceu. Neste momento está a ser reconstruída e a França, o Governo e o Presidente Macron esperam que em 5 anos já esteja reconstruída, ok? Portanto, vamos esperar que sim, para que depois possamos todos ir lá visitar outra vez. Pessoal, portanto, fiquem ligados para os próximos vídeos, vai haver mais. Se gostaram, deixem o vosso like e subscrevam o canal, ok? E estamos juntos para viajar, ok?